A negociação de um veículo seminovo em 2018 terminou na semana passada, três anos depois. Bom, o caso aconteceu aqui em Três Lagoas. De um lado estava o comprador que alegou que o carro estava com problemas no motor e que estava com IPVA em aberto. Do outro lado estava o vendedor que comprovou que o carro estava em boas condições e que o comprador teria andado no veículo e que só não levou no mecânico porque não quis, dizendo que é um procedimento normal para quem compra veículos já usados. O caso terminou na quarta vara cível de Três Lagoas, quando na semana passada o juiz Márcio Rogério Alves negou o pedido de indenização porque o comprador não conseguiu comprovar que o carro estava com defeito e que o IPVA estava em aberto.